Galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile E vamos de informação galera, vamos de notícia Porque tudo que indica que será o segundo round do aniversário do eFootball Mobile Que na minha opinião está sendo uma campanha muito fraca Konami basicamente deu um Beckenbauer e três jogadores de destaques quase que comum E só né galera, não fez digamos aqueles eventos tops, recompensas, bônus de login Enfim, deixou a desejar, então vamos ver amanhã né galera Porque tudo indica que teremos aí uma espécie de round 2 né Então vamos ver amanhã, beleza? Dito isso galera, foi revelado a sombra né E a silhueta aí de três destaques da semana galera E eu cravei ali dois né Que eu falei no vídeo aí de segunda-feira de Prediction Muita gente falou que não viria, mas eu cravei, banquei e ele veio galera Um inglês, um espanhol e um japonês, beleza? Beleza? Dito isso, são essas três feras aí Phil Foden, o inglês, o espanhol é o Pedro e o japonês ali é o Tomiasso Beleza galera? Três jogadores interessantíssimos galera Três jogadores incríveis Porque o Tomiasso ele joga de lateral esquerdo, lateral direito, de zagueiro, lateral defensivo Não sei se essa versão dele vai vir dessa forma né Mas geralmente as cartinhas dele é muito boa galera Então realmente é um jogador excelente Phil Foden dispensa comentário Se não for a melhor cartinha dele que vai ser cara A Konami infelizmente perdeu a noção da vida E o Pedro também vai ser muito top Que vai vir com ímpeto Todo mundo gosta do Pedro Mas também eu acredito que o Pedro né Quase todo mundo aí tem uma versão do Pedro Mais do que do Phil Foden né Porque eu fiz uma enquete aí no canal E mais de 70% das pessoas não tinha nenhuma versão do Phil Foden né galera Então Phil Foden eu acredito que seja o alvo principal aí da galera Beleza? Dito isso galera Falando a respeito de épicos desse próximo domingo Teremos ali provavelmente Spanish League Midfielders Com o Kaká Com o Iniesta E o Snyder Beleza galera? São três épicos aí Espanhóis né E meio campistas né Ali o Kaká meio atacante O Iniesta MLG E o Wesley e Snyder Também MLG Beleza? São ali meio campistas Muito tops né Principalmente Kaká e o Iniesta Os três cara O Snyder também Excelente, excelente, excelente Se vier sem essa box Qualquer um dos três que você tirar Você vai estar bem servido no seu meio de campo Dito isso galera Voltando a falar a respeito dos destaques da semana Temos aí o Phil Foden Com o ímpeto que está confirmado Temos o Pedro com o ímpeto Que está confirmado E aqui o outro Digamos assim né Palpite que seja com o ímpeto É o Mateta né Fez um hat-trick aí O centro avante do Crystal Palace Temos ali também o Dióqueres Temos o Lee Kangin Bruno Guimarães Pedro Porro Ou Kulusevski O Alex Ramiro no gol Raul Jiménez O zagueiro Kerre E o Kwanzaa também ali Pelo Liverpool Até mesmo O Robertson E para fechar o Tommy Asso Que já está confirmado Porém sem o ímpeto É bom ressaltar isso Que apenas dois que foram revelados Estão com o ímpeto ali Beleza Ali a segunda semana galera Teremos aí a segunda semana Do bônus de login Do Beckenbauer Para você que ainda não conseguiu Tirar o Beckenbauer Essa será a segunda semana aí De login Totalizando três semanas Beleza Dito isso A possibilidade de eventos né Um Limited Que é aquele evento Que você joga com o seu time Titular mesmo Principal Não precisa colocar Nenhum jogador De nenhuma liga Seu time principal Já é o suficiente Também galera Voltando a falar A respeito da campanha De aniversário galera Epic Beckenbauer né Special Login 21 giros Totalizando três semanas São aí 21 E aí nos objetivos Teremos renovados né Os objetivos E aí galera Serão 53 no total Beleza Totalizando aqui galera Com objetivos e bônus de login 74 giros E aí galera Abre-se uma questão né Que que a Konami vai fazer Com esses 24 giros cara Porque simplesmente É uma box com 50 jogadores E ela tá dando 74 giros Giros Isso não faz o menor sentido né Galera Então vamos ver Se a Konami aí vai mandar Algum jogador extra Vai colocar alguma Enfim cara Alguma recompensa Não sei Porque isso não faz sentido Se ela fosse dar Só o Beckenbauer Garantido E os outros três destaques Rashford Modric É O Rashford Modric O Davis O que que aconteceria Ela daria apenas 50 giros Mas deu 74 giros Numa box de 50 Não faz sentido Vamos ver se amanhã Ela apronta aí Alguma surpresa Dito isso galera Você que ainda Tem o desejo né De comprar esse uniforme aí EFootball Origin Neuer Galera Últimas horas aí Pra você estar Adquirindo Beleza Entrou em manutenção Já era Esse uniforme Vai embora Também galera Reversão de treino Tá galera É o seguinte É as últimas horas Também pra você aí Resetar o treino Do seu jogador E até mesmo galera Se você ainda não acertou A ficha de algum jogador seu Reseta grátis cara E aí depois você pensa Com mais calma Né Com mais paciência Pra ver o treino Desse jogador Até mesmo pra você Garantir né Porque reset de treino É uma coisa muito cara galera Que custa em torno De 400 mil A 600 mil GP Então é muito caro Beleza Dito isso galera Essas são as informações Essas são as novidades Pré manutenção Após a manutenção De amanhã Eu trago todas as novidades Do que chegou Trago o Packing Open Também trago aí Confirmado de forma oficial Os próximos épicos Se tiver outros Empresários Campanha Enfim Tudo sobre o eFootball 2024 Mobile Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E mais importante Né galera Deixa o likezão Pra fortalecer Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau.